A gente vai voltar agora a falar sobre trânsito no nosso município, as obras da Avenida Carlos Gomes, elas devem começar no mês de setembro. Eu retorno agora com o Murilo Cardoso, que está com o Antônio Silva, para falar dessas alterações, porque a obra nem começou totalmente, a gente já tem o viaduto sendo feito, mas algumas mudanças acontecendo e principalmente mudanças nas ruas da região. E são muitas ruas e muitas alterações, né Murilo? Muitas mudanças e que vai impactar o motorista aqui de Cascavel, porque geralmente a gente já tem aquela rota traçada, né Wagner? Para ir para o trabalho, para ir para a escola, para a faculdade, para fazer a dinâmica ali do nosso dia a dia, mas principalmente para quem acessa essa região da Carlos Gomes vai precisar se deparar com essas mudanças. Até vou pedir para o Antônio mostrar, Wagner, nós estamos aqui no cruzamento das ruas 25 de agosto com a rua São Paulo, que é a continuação aqui da rua Bom Jesus, na área militar, e algumas placas, elas já estão cobertas. Até porque essa é a dinâmica que a Transitar vai colocar em prática com essa alteração das placas, elas que já foram instaladas, mas que ainda devem ser colocadas aí na prática, que vai impactar aí o motorista. Essa via aqui, por exemplo, Wagner, da rua 25 de agosto, da rua Maranhão até a rua São Paulo passa a ser sentido único, então, bairro centro. Mas essa é apenas uma das mudanças, uma das alterações. Nós preparamos uma tela aí para o pessoal de casa poder acompanhar passo a passo quais serão essas alterações. Eu pedi para a produção, então, disponibilizar para o pessoal de casa. Então, a gente começa falando da alteração do estacionamento da Duque de Caxias, que passando do Oblico para o estacionamento paralelo, também passa a ser mão única entre a rua Santa Catarina e a Barão do Serro Azul. Outra alteração é entre a Barão do Serro Azul e a Carlos Gomes, que passa a ser sentido único aí no sentido Rua da Lapa. Vai ter também a instalação de um semáforo no cruzamento da Duque de Caxias com a rua Rio de Janeiro, que deve receber aí um aumento de fluxo grande com essas alterações. Aqui na rua 25 de agosto, como nós mostramos, da rua Maranhão até a rua São Paulo passa a ser sentido único, portanto, bairro centro. A rua Rio de Janeiro deixa de ser preferencial. Na rua Eduardo Tadeu Milani, que é um binário com a rua 25 de agosto, passa a ser preferencial, portanto. Algumas intervenções serão feitas em cruzamentos. Na rua Eduardo Tadeu Milani com o Maranhão, passa a ter uma faixa avançada com fluxo livre à esquerda, Wagner. Na rua Maranhão, com a 25 de agosto, deve ter sinalização desviando fluxo livre, tanto sentido Parque São Paulo quanto Rua da Lapa. E para finalizar também, aqui na 25 de agosto, permanece sentido duplo entre a Maranhão e a Rua da Lapa. Então, o pessoal já percebeu aí que as mudanças são enormes, até mesmo já adianto que para rever essa tela, o pessoal pode acessar o nosso portal RIC+, que tem todos os detalhes. Mas hoje pela manhã, nós conversamos com a presidente da Transitar, a Simone Soares, e ela falou, detalhou todos esses trabalhos que serão implementados aí nos próximos dias, Wagner. E claro, não tem como fugir. O impacto na vida aí do Cascavelense. É uma obra que está sendo aguardada há muito tempo, agora sendo colocada em prática. E essas mudanças, a gente comentou no início, esses trabalhos da revitalização da Carlos Gomes, devem começar aí na segunda semana de agosto. Mas, essas mudanças de rota aqui nas ruas de Cascavel, na região aqui da Carlos Gomes, elas são, começaram a ser implementadas, portanto, nessa semana, até para o motorista já acostumar. Algumas alterações serão provisórias, outras precisarão de uma avaliação aí dos próximos dias, para saber se vai funcionar na prática ou não. Vamos acompanhar a fala da presidente da Transitar, a Simone Soares. Fizemos uma avaliação junto à Secretaria de Obras, que onde terão, os primeiros, iniciam-se os fechamentos, e onde nós devemos ter o maior impacto de trânsito, porque tem algumas vias que serão interditadas por um determinado período, em razão das obras, e isso deve trazer um impacto para outras vias que receberá esse fluxo. Nós vamos iniciar pelas vias onde terão esses impactos imediatos e continuar avaliando outras intervenções que sejam necessárias. Nós devemos fazer uma avaliação para compreender o fluxo. O que acontece na maioria das vezes? O impacto, ele é imediato, mas, posteriormente, há uma adaptação e uma melhoria na fluidez do trânsito nesses locais. Em especial, a Duque de Caxias, da Santa Catarina até a Carlos Gomes, deve ter, sim, uma avaliação posterior às obras, para ver se permaneceu, se foi negativa a mudança, e pode, sim, posteriormente, após esse impacto das obras, ter uma nova alteração. Mas, entre a Carlos Gomes e a Barão do Serra Azul, é uma alteração definitiva, porque ele já está previsto na obra, e nós acreditamos que a mudança da 25 de agosto deve ser muito positiva. Pois é, né, Wagner? O que vale a gente destacar também é que o efetivo da Transitar é baixo em relação a equipes que estarão aí nas ruas para fiscalização do tráfego. Apenas uma estará disponível para atender todas essas alterações, fazer aquela sinalização, os agentes orientando mesmo os motoristas. Então, para quem passar aqui pela região da Carlos Gomes e perceber esses desvios, vão ter que enfrentar, portanto, essas mudanças, precisa redobrar a atenção e também a paciência. Não tem como fugir disso, como nós comentamos. Por isso, o engenheiro de tráfego, o Juliano Denardim, ele detalha aí que esse trabalho vai ser longo, mas vai precisar da colaboração aí da comunidade. O nosso da Transitar, juntamente com o IPC, que é quem fez os projetos, juntamente com a empresa contratada, e a Secretaria de Obras, que é quem vai fazer a fiscalização da obra. Então, essas três secretarias, a gente está trabalhando em conjunto com a empresa também já contratada, para que se dê a maior celeridade possível nas obras, para que o impacto seja o menor possível. Mas nós sabemos que em algum momento terão transtornos, a população deve ficar atenta a essas sinalizações provisórias, para tentar minimizar. Mas, infelizmente, a obra de infraestrutura, ela traz o impacto e isso não tem como fazer. O Wagner, o que é legal da gente destacar aqui? Quem vai sentir na prática vão ser os condutores, os motoristas. Claro que é feito um estudo enorme por parte dos órgãos de trânsito de Cascavel, estudos detalhados, porque eles conhecem bem todas essas vias. Mas, para quem passa por essas vias e vai perceber toda a movimentação, ou mesmo o respeito dos condutores, precisam ficar atentos e podem contribuir com a transitar. Eles têm um canal de WhatsApp para ouvidoria. Então, se você aí de casa tem alguma sugestão para essas mudanças, ou vendo na prática, após essa implementação das vias que você for passar, você pode entrar em contato nesse número que está aparecendo aqui embaixo. Já tira uma foto, já salva, para eventuais situações você pode contribuir com esse trabalho aí das mudanças do tráfego aqui de Cascavel por conta das obras da Carlos Gomes. Reforçando, as obras começam na segunda semana de setembro, mas o pessoal já vai perceber mudanças aí no trânsito de Cascavel nessa semana mesmo e nos próximos dias até essa obra aí ficar pronta, né, Wagner? E aí